Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou mostrar para vocês aqui o Sublitúnel, considerado praticamente uma revolução no mundo da sublimação. Isso mesmo, em primeira mão aqui no canal da Comunidade Web, vou apresentar aqui essa maquininha, ou seja, o novo brinquedinho da Comunidade Web, que está disponível já à venda lá em nosso site, em loja.comunidadeweb.com.br, ou você pode conhecer aqui pessoalmente na Rua Bresser, número 149 em São Paulo, tá certo? A nossa loja física aqui com um belo showroom, com 300 metros quadrados para você, beleza? E o que é exatamente esse Sublitúnel, querido maravilhoso professor? Bom, você tem aquela prensa cilíndrica, certo? Tradicional, onde você faz aí uma caneca com 200 graus, 180 segundos, que é praticamente 3 minutos, ou seja, você faz uma por vez. E aí, o Sublitúnel chegou para revolucionar esse mercado, para que você possa fazer praticamente industrial. Você vai ter uma produtividade muito grande. E eu fiz vários testes, essa máquina chegou aqui na inauguração da Comunidade Web de dezembro de 2017, e eu esperei todo esse tempo, porque não é simplesmente colocar na minha bancada e eu colocar para vender. Aqui na Comunidade Web não funciona. Não é porque nós estamos com a nossa loja agora, que a gente vai empurrar as coisas para você, porque você que conhece meu trabalho não funciona desse jeito, você sabe muito bem disso. Continuo como professor, mas em primeiro lugar, a orientação, tá certo? O conhecimento para vocês. E sempre eu vou ter que estar testando os equipamentos, essa é a verdade. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quatro meses estudando e colocando em prática aqui esse equipamento, tá certo? Bom também. Então, o que acontece? Isso aqui é o nosso sublitúnel, ele tem praticamente aqui 1,90m de comprimento por 32 aqui de profundidade, tá certo? Você liga aqui o painel, você vai setar com 250 graus, você vai precisar de uma pistolinha térmica, simplesmente para você controlar uma única vez, tá? Uma única vez para você ver quantos graus está lá dentro. Então, para fazer uma caneca na prensa cilíndrica, não é 200 graus? Então, lá dentro tem que estar exatamente com 200 graus. Para que isso aconteça, a gente seta aqui um pouquinho mais alto, para lá dentro estar certinho. Então, no painel está 250 graus, não significa que aqui dentro esteja com 250 graus, tá certo? Então, a gente pega a pistolinha. É interessante você ter aqui uma régua de alumínio, não vai pegar aquelas escolar, porque senão vai derreter aqui, né? Você só pega aqui, bate lá dentro, opa, opa, 200 graus, tá? Essa 198, 198, 198, 200 graus vai fazer tranquilamente aqui a sublimação no sublitúnel, tá certo? Bom também. Lembrando que é em primeira mão aqui para vocês, não tem isso aqui ainda em nenhum canal no YouTube. Pode ter exatamente lá no canal do próprio fabricante que é a Resitec, sempre aqui trazendo novidades para todos vocês. Resitec sempre em primeiro lugar, trazendo novidades, não esqueça disso, tá certo? E aí, um canal aqui sobre sublimação. Na verdade, a primeira vez vai ser bem explicadinho. Nós fizemos aqui, praticamente em dezembro, uma demonstração. Teve live em outras lojas, mas explicando direitinho com o dono da empresa, que é diferente, né? Você tem uma máquina dessa e aí você tentar comprar, o cara não sabe nem explicar. Então, eu estudei completamente essa máquina. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma manta como essa aqui, de silicone. Ela tem as travas, que é super fácil e é barato esse produto. Eu fiz umas contas aqui, para você começar a produtividade, 10 mantinhas dessa. É interessante você ter a luva térmica, já vou até colocar, ok? É importante você ter a luva. Não, não vou colocar a luva ainda não, porque eu não coloquei aqui as artes, para vocês verem. Então, eu vou fazer aqui na caneca de polímero, ok? Vou fazer na caneca de polímero e você pode fazer porcelana também. Professor, eu posso fazer outros produtos? A Resitec já está desenvolvendo outras mantas, para que a gente possa colocar em outros produtos, como por exemplo, um prato. Mas cabe aqui? Não. Mas está sendo feito um projeto para que possa fazer em outros produtos, está certo? Bom também. E como é que funciona? Você vai colocar a sua canequinha com a sua arte, beleza? Com a sua arte e a manta aqui para dar a pressão certinha. É super fácil colocar a manta. E aqui, eu quero que você veja no vídeo, você já vai colocar aqui e ela tem uma esteira. Essa esteira, ela dá uma passada, está certo? De praticamente a cada 1 minuto e 20 segundos, ela dá uma passada. Ou seja, fazer, seria 80 segundos. 1 minuto e 17 segundos, os meus cálculos que eu fiz aqui, está certo? Que eu cronometrei. E, o que que acontece? Você consegue fazer 10 canecas aqui, nesse espaço do sublitúnel, beleza? E a cada 15 centímetros, ele dá um passe. Na verdade, desculpa, a cada 1 minuto e 20 segundos, ele dá um passe de 15 centímetros. Acabou de mexer, é que não dá para mostrar aqui para vocês. Mas, a cada 1 minuto e 20 segundos, 15 centímetros. Mais 1 minuto e 20 segundos, 15 centímetros. Aí o cara vai ficando pertinho aqui de você. Mais 1 minuto e 20, 15 centímetros. Está certo? Tranquilo? Então, nesses 15 centímetros, se você pegar a régua aí, você consegue colocar duas canecas certinho, uma do lado da outra. Então, a cada 15 centímetros, vai dar o passe. A cada 1 minuto e 20 segundos, vai dar um passe de 15 centímetros, com duas canecas. Então, você vai ter uma produtividade bem legal. Querido e maravilhoso professor, quanto dá para fazer por hora? Bom, se você colocar na sequência, sem se despertar aí, se concentrar no seu trabalho, você consegue fazer tranquilamente, mais ou menos, 55 canecas por hora. Isso mesmo, 55 canecas por hora, meu filho, presta atenção. Isso aqui é uma revolução, você vai trabalhar aí praticamente, sem medo nenhum, com uma máquina industrial. Ok? Quantas pessoas precisam para trabalhar com isso? Se eu falar para você que é só uma pessoa, você não vai acreditar. Então, eu vou fazer aqui para você, está certo? Então, vamos lá. O que você precisa? Você vai precisar da sua arte, um papel resinado. Nós estamos utilizando aqui o papel globinho. Nós temos o papel creme também, na loja.comunidadeweb.com.br. Esse papel sai sequinho, não dá marcas de rolete. Você vai precisar de uma fita térmica, também tem lá na nossa loja virtual. Já acertei aqui, ó. E eu vou colocar a fita térmica. A fita térmica é justamente para que você não deixe resíduos de cola. Ok? Para você não deixar resíduos de cola. Estou fazendo na caneca de polímero, mas você pode fazer tranquilamente, sem medo, nas canecas de porcelana. Para quem não viu o vídeo, nós temos as canecas de polímero também. Fiz um vídeo anterior a esse aqui. Dá uma olhada aqui no canal, ou no nosso Facebook, que eu joguei isso aqui na parede, porque é inquebrável, caneca de polímero. Tá? Joguei um monte na parede. Para quebrar mesmo, não quebrou. Então, já posicionei aqui. Vou pegar a manta. Tem uma posição correta para mostrar. Isso a gente mostra aqui no... Para colocar, a gente mostra isso aqui no treinamento, tá? Então, a gente posiciona aqui assim, ó. A gente posiciona isso aqui. No começo você tem uma certa dificuldade. Eu também tive. Mas depois pega o macete. Tudo que é novo, né? Então, você puxa aqui, ó. E aí ela tem a trava aqui. Ela tem a trava. Tá? Só que essa aqui não tem a trava. Essa aqui está sem a trava. Bom também. Não sei o que aconteceu ali. Mas, vamos fazer aqui, ó. Sem edição para vocês. Soltou aqui o papel. Mostrar que os problemas acontecem. Mas, aquela ali está sem a trava. Eu acho que... Alguém já mexeu ali. Ei, laia, viu? Bom também. Então, eu vou pegar aqui a fitinha. Deixa eu acertar aqui novamente a arte. Acertei. Agora, eu vou pegar aqui... Isso. Agora, está certinho, ó. E as duas travas. Vou posicionar aqui, sem medo. E vou trazer para cá, ó. Traz para cá. Não precisa nem fazer força. E aí, aqui, você fecha, ó. Tem uma travinha. Tem a travinha aqui. E aí, você puxa aqui a outra travinha também. Só puxar aqui também. Prontinho. Certo? Ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, porque eu quero colocar duas ao mesmo tempo para vocês verem, tá certo? Então, eu vou pegar mais uma. Vou pegar outra arte aqui. Vou pegar essa com fundo vermelho aqui. Tudo em caneca de óleo. Bem legal. Umas artes super bonitas do Júnior Cavalcante. Sempre apoiando aqui o nosso trabalho também. Júnior Cavalcante. E aí, eu vou posicionar de novo. Vou fazer aqui tudo sem edição para vocês, tá? Porque não tem muito treta aqui não, filho. Então, o primeiro trabalho... É claro que eu estou gravando aqui para vocês. O primeiro trabalho é sempre você preparar as canecas com as artes, né? Você já põe com todas as mantas. Coloca aqui todas as canecas com a manta, que é o mais interessante. Depois vai andando sozinho. Depois que passar aqui todas, aí vai longe, tá? Então, eu vou pegar outra manta aqui, ó. Posiciono aqui. Ó, eu não sei se vocês percebem no vídeo, mas... Ele anda aí, tá? Vou colocar até, ó. Coloquei até mais rápido aqui, ó. Ó, ó, ó. Pronto. Rapidinho. Ok? Pronto. Está as duas aqui. Beleza? Como é que funciona? A cada praticamente sete minutos... Ó, a cada praticamente não. Vamos fazer aqui sem edição. As duas primeiras canecas... Na verdade, quando o fabricante nos informou, ele falou de uma caneca, mas eu vou colocar duas. Então, se eu colocar duas juntinhas ali, a primeira passada, né, no túnel, vai levar sete minutos. Então, as primeiras canecas vai levar sete minutos. As primeiras, quando eu digo, a primeira é a segunda. Sete minutos sai aqui. Conforme der aquela primeira passada de 15 centímetros, você já vai colocando as canecas na sequência. Né? Um trenzinho. Lá, 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 lá. Ai, cara. Nem sei de onde veio esse trenzinho. Vem umas coisas na minha cabeça. É um trenzinho, né, meu filho? Bom também. Então, você vai colocar as duas aqui. E aí, a gente vai preparando as outras canecas. E aí, na sequência, a cada um minuto e vinte segundos, vai dando uma passada de 15 centímetros. Tá certo? Então, eu vou posicionar aqui. Ó, ela já deu uma passada. Eu não tinha colocado. Agora, eu vou colocar as duas juntas aqui, ó. Certo? Ó, aqui, ó. Certinho. Tá ali, ó. Beleza? Até sair do vídeo. Agora sim. Não, eu vou até fazer mais duas aqui. Vou fazer mais duas pra vocês. Porque aí sai quatro ali, tá? Vai ficar mais fácil. Vou fazer aqui mais. Então, eu vou deixar ali, ó. Tô trabalhando aqui com vocês. Fazendo o vídeo. Sem medo. E aí... Vai puxar ali, ó. Você vai ver. Eu vou ficar até aqui. Você vai dar uma olhadinha ali, ó. Fica olhando ali no vídeo. Olha lá, olha lá. Fica olhando pro seu querido, maravilhoso professor. Vou posicionar aqui. Eu não sei se no microfone, como a gente tá com o microfone de lapela aí, a gente investiu no microfone bom. Não sei se você dá pra ouvir o barulho. Ela faz um barulho até que um pouco exagerado, tá? Uma máquina industrial, tá, pessoal? Então, pode ser que no vídeo você não perceba muito, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais um. Ó, perceba que eu tô trabalhando. Então, ali, ó. Ela passou, ó. Então, já foi. Se tiver essas duas prontas, na verdade, ó... Não, não tá pronta. Na verdade, já podia colocar mais duas ali, tá? Como eu tô apresentando aqui pra vocês, na verdade, já poderia colocar... Que o correto é você deixar tudo pronto aqui às dez, né? Professor, eu preciso comprar essas dez mantas? Não, você pode comprar duas. Uma. Mas se você quer ter produtividade, é interessante você ter dez, né? Tá certo? É interessante você ter dez. Porque assim que tiver saindo, saiu aqui uma, saiu duas aqui, né? Nos primeiros sete minutos, saiu duas. Você já... Com a luva, né, claro. Vai tá super quente. Com a luva, você já tira. E já começa a fazer a próxima. Já vai aqui colocando na sequência. É um trenzinho, como eu falei pra vocês. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Posicionar aqui. Tô colocando isso aqui melhor que o... Que o Juliano, o dono da Resitec. Coloquei aqui. Certinho. Ó, vou colocar aqui certinho, ó. Já dei um passe pra lá. E vou colocar a próxima. Colocar aqui o próximo. Isso aqui não. Esse. Certo? Olha aqui. Posiciono. Sem medo. Aqui. Desculpa aí, Juliano. Colocando mais rápido que você. Ó, coloquei as duas juntinhas, hein? As duas juntinhas. E aí, vai sair aqui. Enquanto eu tô conversando com vocês, enquanto não sai a outra, eu vou fazer mais duas, tá? Vou fazer mais duas, já tá tudo cortadinho aqui. Vou colocar aqui. Já tá com as fitinhas. Deixa eu tirar aqui as fitinhas. As fitinhas grudou aqui do seu querido, maravilhoso professor. Põe. Espero que eu não tenha feito nenhuma de ponta cabeça. Porque eu tô fazendo o vídeo aqui pra vocês. E aí. Vou olhar aqui direitinho. Ó, tá quase pra sair aqui, né? São sete minutos, praticamente. Vamos mandar pepsi aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Tudo sem edição pra vocês. Deixa eu dar uma gaguejada aí. Disfarça. Primeira mão aqui no canal da Comunidade Web. Sublitúnel. Posiciona aqui. Vem. Traz. Sem força nenhuma. Desculpa aí, Juliano. Ó, já vou colocar aqui, ó. Não, não vou colocar porque senão ele vai puxar os dois. Então eu vou colocar aqui mais um. Não pode dar as costas pra câmera. Colocar aqui mais um. Isso. Perceba que eu tô gravando. E trabalhando aqui tranquilamente, sozinho. Tá? Não tem ninguém colocando fitinha pra mim. Então o correto seria tá colocando a fitinha. Deixando tudo pronto. E aí, ó. Só um atrás da outra, tá? Colocar outra manta. Vamos lá. Acho que eu coloquei errado aqui. Aí aqui assim fica melhor. Ó. Acho que a próxima passada já sai ali. Então deixa eu colocar isso aqui rapidinho. Pra colocar ali. Pra vocês verem. Vai sair. Coloca aqui. Põe aqui, ó. Agora eu vou colocar as duas, ó. Coloca aqui. E já coloco aqui, ó. As duas pra vocês. A próxima passada vai sair aqui já, tá? Vou colocar a luva. É a próxima? Deixa eu ver. Ó, a próxima passada já sai. Acho que mais duas, hein? Vamos também. Vou colocar aqui a luvinha. Então é super tranquilo você trabalhar, tá? Já está vendo aí na nossa loja. Produtividade. A cada 15 centímetros dá um passe. Se você colocar certinho uma atrás da outra, você tem uma produtividade muito grande. Praticamente aí 52 a 55 canecas. Ó. Mais uma já sai. Na verdade já posso até tirar. Mas vou deixar aqui sair na próxima passada, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação. Fiz até algumas anotações aqui. Fiz aqui, ó. Eu fiz 13 canecas em 14 minutos e 20 segundos. 10 canecas em 12 minutos. Ou seja, sai duas canecas. As duas canecas saíram em quase 7 minutos. E a cada 1 minuto e 20 segundos dá uma passada de 15 centímetros. Então se você somar aí 13 canecas, arredondar para 15 minutos, são exatamente 26 canecas. 26, 52 canecas por hora, tá? Bom também. Então é bem bacaninha, cara. Produtividade. Aí você fica perguntando assim, poxa professor, deve ser um custo alto. Cara, sinceramente, não é um custo alto para você investir em uma máquina dessa. Porque você pode terceirizar esse serviço. Se você está começando agora, mesmo que não tenha grande produtividade, você pode começar a terceirizar como nós já estamos fazendo. A gente pegou aqui uma loja do shopping de produtos geeks. E eles nos pediram 5 mil canecas em menos de uma semana. Eu falei, eu te entrego em uma semana. Tem certeza, Falcão? Ele nem viu essa máquina. Ó, saiu aqui. Nem viu essa máquina. E aí eu entreguei, o quê? Num prazo muito menor. Olha só que show, cara. O brilho que fica isso aqui. É coisa de doido. Olha o brilho. Não tem falhas. Não tem falhas. Nossa, mesmo com o negócio que está quente. Não tem falhas, cara. Não tem falhas. Fica perfeito. Tá? E pega até embaixo, ó. Está quente, hein? Ó. Pega até embaixo. Se você fizer a arte um pouquinho maior, né? O outro aqui, ó. Só pra você tirar, você tira aqui, ó. Já solta, ó. Opa, caiu aqui. Outra aqui, ó. Está quente, hein? Olha que chique. Olha. Olha o detalhe do brilho. Lá, 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 lá. Ó. Chique. Não derrete caneca. Não tem nenhum problema. E, ó. Vou falar pra você. Mesmo o Juliano depois fazendo aqui a apresentação. Depois que acabou a inauguração da loja. O que que acontece? Eu fiquei brincando aqui. Cara, não tem como você errar. O que você pode errar, sabe o que que é? Se você colocar de ponta cabeça, não acertar a arte direito. Então, a única dificuldade que eu posso ser bem sincero pra você é na hora de você colocar aquela manta, né? Aquela cinta na caneca. No começo você pode ter uma dificuldade, mas depois, meu, é super tranquilo, tá? Então, eu nem vou colocar mais caneca. Já está saindo aqui a próxima, ó. Então, a cada um minuto e vinte segundos, já está saindo aqui a próxima, tá? Na verdade, eu posso até pegar aqui, já, ó. Já posso até pegar. Eu poderia esperar mais uma passada. Mas já peguei, ó. Olha que linda isso aqui, ó. Está na moda os unicórnios. Olha só que show. Caneca de polímero, tá? Arrebenta aqui, ó. Deixa minha esposa ver aqui. Machucou aqui a bancada. Cara, pra caramba, meu. Sacanagem. Não quebra, cara. Caneca de polímero. Certo? Está saindo aqui mais uma. Opa, saiu. Bom também. Aê. Tira aqui. Está aqui pra você. Show de bola. Chique, cara. Pegou até embaixo, que eu deixo a arte maior. Pega até embaixo, está super quente, cara. Mesmo com a luva. Pega até embaixo, ó. Olha o brilho. Olha só o brilho. Não é fraco não, hein? Beleza? Se inscreva aí, meu filho. Eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E não se esqueça. Curta, comente. Porque as pessoas reclamam, né? Como eu já fiz no outro vídeo. Que às vezes não recebe as atualizações. Mesmo estando inscrito aqui no nosso canal. Por quê? Porque você não curte, você não compartilha. Então compartilha para as pessoas conhecerem essa máquina aqui. Está certo? Compartilha nos grupos. Comenta aqui. Se você tiver dúvida, coloque nos comentários. Que o Titio Alex Falcão vai responder na medida do possível. Está certo? Quando não é eu que respondo, eu tenho uma equipe que responde aqui. Graças a Deus, muito bem. Beleza? Bom também. Agora uma coisa eu garanto para você. Porque se não der certo esse negócio de você fazer caneca. Aí o que você faz? Você não pode deixar a máquina parada. Começar a fazer a esfirra. Vou abrir uma esfirraria. Essa é a solução. Olha aí. Bom também. Está servido aí? Uh! Muito bom. É verdade, cara. Enquanto não tiver serviço para fazer de caneca, prepara a esfirra aqui. Uma delícia, cara. Melhor que o Habib. Bom também, hein? Bom, hein? E dá para fazer em escala, né? Praticamente 50 esfirras por hora. Exatamente. No cafezinho da manhã, são que horas agora? 7h15, tem que abrir a loja. Dorei. Bom, hein? Por essa o Juliano não esperava, hein? Uma nova dica para ele, né, Juliano? Se não der certo, vai esfirraria. Hum! Bom, hein? Adorei. Aí começa a sair na sequência, né? Se você come 1 minuto e 20 segundos, a próxima já vai sair. Hum! Adorei. Olha, mais uma. Bom também. Tchau. Tchau. Tchau.